Olá seres humanos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Dino Reality 2021, mas pera lá, antes de eu me apresentar e tudo, eu queria pedir para vocês, pelo amor de Deus gente, assistam esse vídeo até o final, para vocês não terem nenhuma dúvida, ok? Para vocês saberem como vai funcionar esse reality, porque vocês sabem que reality são um pouco difíceis de explicar, porque reality tem formatos diferentes, nem todos os reality tem o mesmo formato e etc, então por favor, faz esse favor aí, assista até o final e é isso aí. E depois que eu explicar tudinho, eu vou mostrar os participantes no final, ok? E vamos começar. A votação, a votação vai ser super importante pessoal, vai ser uma das coisas mais importantes do Dino Reality, porque é ela que vai decidir quem fica e quem sai, e também quem é que vai vencer no final o Dino Reality. Como que vocês vão fazer a votação? Muita gente tá pensando que a gente vai fazer a votação na aba comunidade, certo? Não. Vai ser na aba comunidade, mas não vai ser enquete, vai ser no Google Docs, porque lá não mostra os resultados, só eu que vou saber o resultado e a produção já sabe. Como já disse, votação não será enquete, será, vai ser na aba comunidade, é claro, e mais, a gente vai mandar um link para vocês entrarem no Google Docs, vocês já entenderam, vocês sabem o que é Google Docs, né? Tá tendo muita aula online, né? E aí você já sabe o que é. Ah, e como que vai funcionar as provas e tudo? Você deve estar pensando, ah, vão ser provas simples, provas comuns, nada disso, serão provas super, mas muito diferente, tão diferente que pode rolar até crossover. Ah, deixa quieto. Como eu já disse, serão 10 participantes e 15 provas e todos esses participantes estarão em uma tabela. Quando cada participante, tipo assim, terminar uma prova, ele vai receber 3 pontos e vai assim, vai assim, vai assim e vai subindo na tabela. Então, um exemplo tá aparecendo aí na tela, vamos supor, um Dilofossauro e um Tiranossauro e um Metriacontossauro tá lá no, tá lá, acirrado. Então, aí tá lá, né, o Tiranossauro faz o ponto, o Dilofossauro faz menos o Metriacontossauro, aí cada um, aí os dois lá ficam com 3 pontos e o Metriacontossauro não. Aí o Metriacontossauro possivelmente vai ser eliminado, nada disso, ele será, ele vai pro paredão ou pra extinção, né, como deveria ser aqui. E ele vai com os outros Dinossauros Perdedores. Aí, como vocês já sabem, os Perdedores vão ficar lá, né, e tudo ir em uma sala e vai ter a votação, né, é, dois ficam e um sai. Aí vocês vão fazer lá no Google Docs e etc. Lembrando que o Google Docs não precisa baixar o aplicativo, é realmente um site. Vamos falar coisas que não podem. Caso houver agressão, com a briga, quem bateu primeiro vai ser eliminado instantaneamente. Isso vai ser muito ruim porque isso vai afetar bastante, cara, é, o jogo. Porque um sai, aí vão ter que, a gente vai ter que diminuir as provas, vocês entenderem. E também não pode de nos, é, vamos supor assim, vai ter provas, tá, vai ter provas solo, vai ter provas, é, de duo. E vai ter provas de quarteto, não vai ter provas de trio, tá. Aí, vamos supor, eles, faz uma, vamos supor assim, eles já sabem da prova e faz um esqueminha aí, faz um planinha aí pra tiver os resultados tudo certo. Quem fizer isso, quem fazer sabotagens e tudo, é, souber de tudo, fazer um esquema pra ganhar, puxar uma cola e tudo. Perderá todos os pontos, vamos supor, vamos supor, um tiranossauro rex tá com sete pontos e ele combinou com alguém ali, é, se a gente descobrir ele, o ponto dele vai zerar e vai ficar no zero. Isso vai ter, vai ser um erro muito fatal. Então é isso aí, já falei as regras. Agora, vamos deixar de enrolação e bora falar quem serão os participantes do ar. Então é isso aí, vamos começar com os participantes, lembrando que são dez participantes. O primeiro participante foi o segundo ou melhor, depois que teve reviravoltas em acampamento do Jurássico, foi o último híbrido a ser criado. Um híbrido que apareceu em reino ameaçado, caiu na porrada com o Velociraptor e se deu mal. Mas ele está aqui, e todos vocês já conhecem ele, o mascote do canal, ele, Indoraptor. Pode entrar, Indoraptor. Obrigado, 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 eu sou o melhor do Ilda Funkiano, quer dizer, não, eu morri com um Velociraptor, mas tudo bem, tamo aqui, tamo aqui. Fala aí, grande espinão. Então, fala aí, Indoraptor, e aí, mano, tá animado aí pra participar do primeiro Dino Reality, possivelmente o primeiro de todos os reality de dinossauro versão brinquedo? Cara, eu tô assim, vai ser uma experiência muito louca, porque eu nunca participei de um reality, né, e vai ser muito maluco, eu espero que eu ganhe, tá? E é isso aí, eu tô pronto, eu vou encarar os caras, e é isso aí. Então, boa sorte, Indoraptor. Obrigado. E a próxima participante, ela é a rainha da Ilha Nublar, o rei, ou melhor, a rainha dos dinossauros. Pode chegar aí, Hex. Ah, obrigado, obrigado. Opa, e aí, Espino? Opa, fala aí, Hex. E aí, gostou do convite, tá animada? Olha, pra falar muito, eu não tô animada muito, não. Por quê? Cara, porque eu tava de boa lá, né, tava de boa lá na, é, comendo uma costela de pachycephalossauro e tudo, e chegam vocês me forçando pra participar disso aqui. Mas é isso aí, eu tô, eu não tô tão animada assim, mas eu espero que eu me divirta, né, e cara, o quê? Qual que vai ser o prêmio? Ah, o prêmio vai ser surpresa, por isso que eu nem disse pro pessoal em casa. Ah, sim, então é isso aí, é, eu estou animado. Vai aí, Hex, poucas palavras, mas é isso aí. E mais uma, mais uma participante, é ela, o único Velociraptor sobrevivente em Jurassic World. Chega aí, Blue. Obrigado, obrigado, sou a queridinha de todos. Opa, fala aí, Espino. Fala aí, Blue, e aí, tá animada, gostou aí desse reality, né, gostou da ideia? Cara, simplesmente eu amei, tá, foi muito inovador, inovador, você entendeu, muito inovador, né, isso aqui. Praticamente é o primeiro reality de versão brinquedo criado. Eu tô bastante animado, eu espero que eu ganhe, eu queria saber o prêmio, mas não pode falar porque o prêmio é surpresa, né, como você já disse. Mas eu queria saber, sim, do prêmio. É, e eu espero que eu fico bastante tempo com meus amigos, né, porque alguns amigos aí eu, depois daquela treta lá da Indominus Rex e tudo, eu nunca mais vi. Mas é isso aí, estou bem animado. E é isso aí, Blue, cheia de autoestima. Valeu, Blue. Ai, ai. E o próximo participante. E esse cara tem um vídeo no canal de uma hora. O vídeo mais longo do canal, com uma simples frase. Olha o Carnotauro. Cheguei aí, Carnotauro. Obrigado, obrigado. Ai, eu mereço muito mais. Opa, fala aí, Espírito. Fala aí, grande Carnotauro. Olha o Carnotauro. Olha o Carnotauro. Ah, eu não acredito que você tá falando isso de novo. Eu não aguentei, cara, o Alonso ficar falando aquilo por uma hora. Hehe, eu não resisti. E aí, olha o Carnotauro. O Carnotauro, e aí, tá animado? Cara, eu tô muito animado. Vai ser uma experiência maluca. É, porque, cara, eu nunca imaginei que eu ia participar de um reality. Eu queria saber o prêmio também, mas o prêmio é surpresa. Mas é isso aí. Eu espero que eu consiga bastante pontos, né? Porque a gente pode ver que praticamente isso aí é um campeonato. Parece futebol, né? Um campeonato brasileiro, né? Gostei do formato. Formato diferenciado. Uma coisa inovadora. Tava tão animado, cara, que os caras lá que me chamaram nem falaram o convite direito. Falaram, você quer participar de um reality? Eu falei, sim. Nem sabia como que ia ser aí tudo. Mas é isso aí. É, bora aí, bora pra cima e eu vou ganhar essa bagaça. É, é isso aí. E o próximo participante, que não apareceu muito aqui no canal pra falar a verdade. É ele, Barionics. Opa, fala aí, Barionics. E aí, tá animado? Cara, é... Cara, eu não sei nem como começar. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Isso aqui vai ser top. E, cara, a ansiedade tá mil. Tá mil. Eu quero que comece logo as provas. Eu quero me conhecer novos amigos e tudo, porque eu sou novo aqui na bagaça. E eu espero que eu ganhe. É, e é isso aí. Não importa o prêmio. O que importa é se divertir. É isso aí. Falou tudo. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Valeu. Valeu, primão, né? É. Somos da mesma família, basicamente. E o próximo participante, ou próxima, não fala muito. Mas é terrível. Chega aí, Indominus Rex. Fala aí, Indominus Rex. O dinossauro que destruiu Jurassic Road. E aí, está animada? Ela não fala. Não fala nossa língua, basicamente. Vai ser difícil. Bom. Está animada, né? Ela está animada. Falou que está super animada. Que quer ganhar. Quer conhecer novos amigos e etc. Valeu, Indominus. Agora vamos para os últimos quatro participantes. E o próximo participante é... Vamos dizer assim. Da mesma família que é Indominus. Chega aí. Furious Rex. Opa, Furious Rex. Está bem. Obrigado pelos aplausos e tudo. Vocês já viram o meu tamanho? Eu estou vendo. E olha que eu nem estou em pé. Foi muito difícil chegar aqui. Foi uma... Muito difícil, né? Por causa do meu tamanho e etc. Bom, eu já sei que você vai fazer aquelas perguntas mixurucas. É claro que eu estou animada. É... E é isso aí. Eu vou ganhar. O cara, se tiver provas com força, com mordida e tudo. Vocês podem dizer que eu ganho. Eu vou... Cara, eu vou ganhar sem reality. Tá? Já escreve aí. Furious Rex, parente da Indominus Rex. Venço o primeiro reality versão brinquedo. É otimismo. Isso aqui não é otimismo. Isso aqui não é promessa. Isso aqui é realidade. Opa. Falou tudo. É. E é isso aí. Eu espero que eu me dê muito bem com os participantes. Se não, a força garante. Eu não entendi muito bem. Significa que eu vou comer eles na porrada. Ah, tá. Vamos para mais um participante. Que é... Um Velociraptor. Um simples Velociraptor. Fala aí, Velociraptor. Opa. Opa. Opa, opa. E aí? É... Eu não sei o que está acontecendo porque eu fui, tipo, meio forçado participar. disso aqui. Eu estava caçando uma Parasauro Lofo. Mas é isso aí. É... Eu não conheço o pessoal aqui. Eu espero que eu conheça. Eu não sei nem o que é reality para falar a verdade. Depois vocês explicam. E eu estou animadão. Não entendi nada, mas ok. Agora vamos para o penúltimo participante. Dilophosaurus. Chega aí, Dilophosaurus. Finalmente a Universal me escutou. Primeiro confirmam eu no Jurassic World Dominion. E agora confirmou eu nenhum dia no reality. Ah, não dá para acreditar. Isso é um sonho se torta na realidade. E aí, Dilophosaurus. Que bom ver você de volta. E aí? Cara, se eu estou animado. Essas perguntas são muito mexerucas. É... Desculpa. É o que tem para hoje. É, cara. É lógico que eu estou animado. Depois dessa bomba que... Na verdade, não era para aparecer e domina. Mas depois que veio essa bomba que eu fui confirmado. Cara, eu até desmaio aqui. Porque eu não estou acreditando nisso. É... É... Valeu aí, Dilophosaurus. Está bem? Eu estou bem. É... Sim, eu estou com otimismo. Mas eu não sei se eu vou vencer esse campeonato não. Reality. Ah, entendi. Os últimos participantes estão meio malucos. Não estão? Agora vamos para o último participante. Chega aí. Lobisomeu Sauro. O melhor amigo do Indoraptor. Obrigado. Obrigado. E aí, Espinão. E aí, Lobisomeu Sauro. Está animado, cara? Cara, se eu estou animado. É... Faz tempo que eu não apareci nesse canal. Acho que é a minha primeira aparição nesse canal, não. Porque lá no canal antigo eu aparecia direto. Eu estou muito animado. Tipo, o mais animado aqui de todos. Apesar de eu não ganhar. Eu não sei se eu vou ganhar, para falar a verdade. Cara, a gente vai lutar, né? Para tentar ganhar. Mas no final é o público que decide, né? Quem ganha. Mas é isso aí. Estou animadão. E bola para frente. Vamos para cima. Lobisomeu Sauro está de volta. Muito rápido. Muito direto. Então foi isso, gente. O primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio já vai começar as provas. Então, galera. Esse Dino Realty está apenas no... Não é nem o começo. Isso aqui basicamente é a prévia do Dino Realty. Ainda tem muita coisa ainda para frente. Apesar de... Vai ter poucos episódios para falar a verdade, né? Vai acabar lá para o finalzinho desse mês. E é isso aí. Spinão aqui. E até a próxima, gente. Se vemos no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.